Oi, gente, boa tarde. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando aqui é louco, eu tenho louco, tá bom? Agora nós vamos fazer a nossa aula, tá certo? Viver a aula de natureza e sociedade, tá bom? Vamos lá? Vou abrir o slide aqui pra vocês, tá certo? Um minutinho. Estou compartilhando muito dela. Deixa eu atualizar. Tá, pronto. Vamos lá. Na nossa aula de natureza e sociedade, nós estamos entrando, nós entramos em um assunto novo, que é família, tá certo? Vamos lá. Foi a aula 8 e aconteceu no dia 20, tá bom? Então, para essa aula de natureza e sociedade, vamos utilizar o próprio livro, tá certo? Então, a página, começa na página 40 e vai até a 46. Coloca aí na página 40, pega a jurídica mamãe, tá bom? Então, a página 40 do livro de natureza e sociedade. Como falei, o assunto que a gente está entrando é novo, o assunto é família, tá certo? E tem dizendo assim, ó, temos pessoas especiais para cuidar de nós. Essas pessoas são a nossa família. Pinta as pessoas de sua família que moram com você. Então, se sua tia mora com você, sua avó, seu avô, seus primos, irmãos, mãe, tia e pai, então pode pintar, tá certo? Então, pinta só para quem mora com você, certo? Pega ajuda aí da mamãe para dizer quem é que mora com você e você pinta, tá certo? Na página 41, vem dizendo assim, ó, Ligue cada pessoa da família a sua fotografia. Então, vai ligar a mamãe para o retrato da mamãe, o filho para o retrato do filho e o papai para o retrato do papai, tá certo? E agora tá dizendo assim, Baixa, circule quem é a mãe dessa família. Então, ou pode circular no retrato ou na própria mãezinha, circula na mãe, né, Ligue? Tá certo? Muito bem. Na página 42, tem dizendo assim, ó, Com a nossa família, dividimos um espaço, brincamos e nos divertimos muito. Mas, às vezes, é importante respeitar o que cada um quer fazer. Em qual cena a criança brinca com a mamãe? Circula aí pra ti, Elu, qual é a cena que a criança tá brincando com a mamãe, certo? É a primeira ou é a segunda? Muito bem. Quem circulou a primeira cena, tá certo? Na página 43, tem dizendo assim, ó, Chegou a hora de conhecermos a sua família. Cole abaixo uma foto de você com sua família. Então, você vai colar a foto de você com a mamãe, com o papai, Com quem morar com você, tá certo? Embaixo, tem dizendo assim, Pinte uma bolinha para cada familiar que mora com você. Então, pra cada familiar que mora com você, Pede ajuda aí da mamãe pra realizar essa tarefa. Você pinta uma bolinha, tá certo? Pinte o vovô e a vovó brincando com seus netos. Essa é a página 45, tá certo? Então, pinta aí o vovô e a vovó. Na página 46, tem dizendo assim, ó, Cada família gosta de passear em lugares diferentes. Onde sua família gosta de levar você pra passear? Marque a imagem que representa esse lugar. Se é no parque, se é no shopping, se é na praça, Se é na piscina, na praia ou no zoonógico, tá certo? Então, se você costuma passear pra todos esses lugares, Então, você circula todos eles, tá bom? Se você já foi pra algum e gosta de ir pra algum, Então, circula o que você gosta e o que você mais vai, tá certo? E é isso. Essa foi a nossa atividade de natureza e sociedade do dia 20, tá certo? Na quarta-feira nós tivemos essa aula, tá bom? Então, bons estudos pra vocês que estão aí assistindo. E até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, gente. Obrigado.